Sniff! Ela me deixou, Tieti! Ela é quem? A Mariazinha! Deixa de ser bobo, arruma outra! Não dá, Tieti, não dá! Eu gostei dela! Por que você me abandonou, Mariazinha? Eu tenho tanta coisa planejada pra gente no futuro, pra gente fazer junto! Meu coraçãozinho tá partido de ti! Oi? Você ouviu? O que que foi? O sapinho te chamou lá dentro! Eu já vi! Eu já vi! A Mariazinha me deixou, Tieti! Que chato! Sniff! Volta pra mim, Mariazinha! Claudinho! Entra pra casa agora! Eu não vou botar pra casa, Tieti! Eu vou ficar aqui! Eu quero a Mariazinha! Para de fazer escândalo na rua e entro pra dentro de casa agora! Quer saber? Eu vou sumir no mundo! Ninguém nunca mais vai me ver nessa vida! Pra quem me vê? Ô menino! Volta pra casa, menino! Alô, da delegacia? Primeiro se acalme, senhor! O que é que eu posso ajudá-lo? Eu queria saber se vocês podem me ajudar... A encontrar o meu sobrinho! Ok! E ele sumiu quando? Então, hoje mais cedo ele estava na... Tieti! Alô, Tieti! Alô, senhor? A Mariazinha voltou, Tieti! A Mariazinha voltou! Por que que você foi embora? Por que que você fez aquilo comigo, Mariazinha? Seu moleque, seu fedado! Vão abandonar o Tieti! Música